Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo como vocês estão, beleza? Desculpe a cara de sono, praticamente acabei de acordar, estou aqui gravando o vídeo e a gente tem novidades de Sekiro, mano, algo que eu nunca pensei que aconteceria Antes de eu falar aqui das coisas, eu quero só pedir desculpa se vocês tiverem ouvido alguns barulhinhos estranhos no fundo porque quando eu gravo de dia aqui é muito carro passando, caminhão, moto, então vira e mexe, sai uns barulhos meio estranhos por isso que a maioria do tempo eu gravo vídeos à noite, é difícil gravar de dia porém, como essa notícia aqui me pegou de certeza, eu estou gravando esse horário então se tiver algum barulhinho de moto aí, se eu ver um rim no fundo aí, provavelmente é isso então não se incomodem Enfim, acontece que acabou de sair uma notícia no blog da Activision falando que Sekiro vai receber um update 29 de outubro então daqui um mês a gente vai receber... não, daqui um mês não 29 de outubro é mês 10 29 de outubro daqui a alguns meses nós vamos receber aí um update de Sekiro que vai trazer coisas novas pro jogo não chega a ser nível de uma DLC embora eu já vi DLC cobrar por muito menos e isso aqui é algumas coisinhas novas, então... é, é tipo... não sei se pode ser considerado uma DLC ou é um update, é um update gratuito, de graça que você vai poder aí jogar, né, a partir do 29 de outubro então se você tem o jogo, tu pode pegar lá, baixar e jogar 0800 se tu quiser então o que vai vir de novo e o porquê isso é muito legal eu vou comentar depois e vamos falar aqui das coisas novas que vão vir primeiro neste update antes da gente falar aqui, se você quiser deixar aquele like pra ajudar nós e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, eu agradeço e minhas redes sociais estão passando aqui embaixo me sigam lá, Facebook, Twitter, Instagram vamos estar fazendo um sorteio no Instagram em breve então me sigam lá pra poder ficar por dentro e vamos falar aqui então das coisas novas que virão no jogo bem, a primeira coisa que está aqui falando no blog da Activision é os Reflections and Gallants of Strength são testes novos para o lobo, né, para o nosso personagem basicamente, né, ele fala aqui que os escultores, os ídolos são lugares para se curar, para usar as suas ferramentas e para se refletir então o lobo enfrentou muitos inimigos nessa jornada por vingança e assim ele vai refletir essas memórias ele vai ganhar maior senso e maior entendimento ainda e orgulho por suas vitórias então neste update vai ser possível você fazer parte neste Reflections of Strength que é basicamente reflexões de força e você vai poder lutar novamente com os chefes que você derrotou do jogo então você vai lá no ídolo discutor do jogo você vai lá ver os chefes que você já lutou e você seleciona eles, você provavelmente vai ser teleportado para a arena deles e você vai poder lutar novamente com esses chefes o que é da hora, né, você tem um boss rushzinho aí que você pode fazer, você não precisa ficar reserando o jogo se você quiser simplesmente lutar com o chefe de novo muito massa isso então essas reflexões aí vai preparar para você participar aí do Gauntlet of Strength, né que são desafios de uma única vida que vai testar os verdadeiros guerreiros ou os mais malucos, né, que é provavelmente é maluco, você vai ter que fazer isso aqui, você vai sofrer olha o que eu falei aí então basicamente você vai ter esse Reflections of Strength que é poder enfrentar outros chefes e você consequentemente vai poder fazer esse desafio que é o Gauntlet of Strength que você vai passar sem poder morrer basicamente pelos chefes eu não sei se vai ser tipo assim você vai começar pelo primeiro chefe, você tem que ir até o último sem morrer ou se é simplesmente o fato de você não poder ter aquela sua segunda vida em um chefe então é apenas um chefe que você não pode morrer e no próximo já reseta isso basicamente então eu não sei como é que vai ser, se for do primeiro modo que você vai enfrentar chefe por chefe se você morrer no meio do caminho já era, tu reinicia aí ferrou meu amigo, aí é difícil pra caramba mas eu acho que é essa forma realmente, pelo que ele fala aqui, ó porque se você morrer em algum ponto você vai ter que começar a iniciar do começo então provavelmente é isso, você vai enfrentar chefes e aí se você chegar na metade ou no segundo e morrer você volta tudo de novo, é um baita treinamento difícil pra caramba pelo visto, mano vamos ver como é que vai ser isso aqui, o que vai dar, né, de bom outra coisa aqui é que vai ter uma coisa que muitos reclamavam inclusive eu, roupas, outfits por que não poderia ter outfits dentro do jogo? nem que seja, tipo, coisas que mudassem a cor da roupa mas que dessem uma coisa diferente uma forma diferente de você poder aí vestir o seu personagem o que era algo que faltou, eu senti muita falta nisso quem jogava no PC não teve tanta falta disso porque tem muito mod aí no PC que você muda o personagem da forma que você quiser tem uns mods bem daora, se você joga no PC recomendo e aqui nós teremos três roupas novas não é muita coisa, mas melhor do que nada, né pra mim o jogo nunca mais ia receber o update isso aqui é uma surpresa, entanto de graça, melhor que nada então, tipo assim, a gente vai ter três roupas aí uma delas é a Tangle que deve ser muito parecida com aquele personagem lá do Sekiro que tem ali aquela máscara com narigão talvez umas roupas de palha por cima mas eu acredito que a máscara, né que é símbolo do Tangle provavelmente vai ser então a gente vai vestir essa máscara vai ter também uma Old Ashina Shinobi essa outfit aí eu acho que ela vai ser parecida com aquela roupa mais modificada, claro daqueles soldados de Ashina algo nesse padrão, acredito eu esses dois, né esses dois outfits, você vai conseguir completando esses desafios, né os gauntlets eu não sei se você precisa fazer tudo se você precisa fazer tudo provavelmente muito pouca pessoa terá essas roupas mas eu acredito que deve ser, sei lá ao invés do primeiro, segundo, chefe terceiro, eu acredito que você não tem que fazer o desafio todo vamos ver como é que vai ser você ganha essas roupas por recompensa disso pô, show de bola legal e vai ter uma terceira roupa que você ganha de recompensa por ter zerado o jogo então se você já zerou o jogo eu não sei se vai precisar zerar de novo pra computar eu acredito que não se você zerando o jogo você já ganha essa armadura eu acredito que essa roupa ela é essa meio black aí com uma máscara que mostra na foto aqui vou mostrar na foto pra vocês eu acredito que seja essa roupa aí esse outfit que você vai desbloquear pro zerar o jogo que ela é meio preta com uma máscara legal da hora tipo, adiciona até uma uma máscara no personagem isso é bem legal então se vier essa daí vai ser maneiro e ainda você vai ter as mais duas que você consegue desbloqueando fazendo esse desafio dos chefes enfrentando os chefes de novo aí sem poder morrer é difícil mano é complicado e vão adicionar elementos online no jogo mas calma não é nada no nível daquele mod que você vai poder enfrentar outros personagens nem poder chamar alguém pra te ajudar não é algo bem mais básico e basicamente algo que já tinha no Dark Souls que é um sisteminha de mensagens com um pequeno videozinho como que é que funciona o cara vai poder gravar ele fazendo alguma coisa sei lá tipo ele indo na ponte e jogando o Hulk e pulando entrando numa janela ele grava essa ação essa ação vai ficar gravada e vai ficar tipo uma mensagem no chão igual Dark Souls e aí você clica nessa mensagem você vai ver o que tá escrito na mensagem e o que o cara fez basicamente aí você vai ver um videozinho dele jogando o Hulk você vai falar opa tem um negócio aqui que eu não vi ou ele entrando em algum lugar que você não sabia que dava pra entrar você vai ver o videozinho do cara fazendo esse movimento vai ter bastante coisa engraçada possivelmente aqui você vendo esses videozinhos ele vai te ajudar então isso é muito bom pra novos jogadores porque a galera vai ficar mais ali meio que vai facilitar um pouquinho né que você vai poder escrever mensagem cuidado com a esquerda cuidado com a direita inimigo forte à frente e aí você não vai ser pego de surpresa em muitos casos isso é da hora ou segredos aqui tá acolá isso aí é bem legal isso é bem básico né que tinha Dark Souls eles vão trazer agora pro Sekiro o que é bem da hora e esses Remnants aí basicamente você se você deixar e você receber um upvote você pode receber likes nessa mensagem igual no Dark Souls quando você recebe ali você se cura né então você recebeu automaticamente você tá no meio da luta sei lá você se cura por receber um like na sua mensagem isso é legal e basicamente são esses os updates tá resumindo o update então a gente vai ter um modo que a gente pode ir lá no líder no ídolo de escutor escolher um chefe que a gente quer lutar e rematear ele lutar com ele de novo ou fazer uma espécie de boss rush né que é os Galnets que você vai enfrentando chefe por chefe e se você morrer no meio da peleja tu volta de novo esse Galnets vai dar duas roupas novas por personagem então você tem que fazer esse desafio pra ter essas duas roupas e a terceira roupa que vai vir você ganha por apenas zerar o jogo e por fim temos a gravação de mensagem que a gente coloca uma mensagem no chão e aí você pode tipo ver um mini videozinho do que o cara tava fazendo o que tava escrito na mensagem e isso pode te ajudar bastante então é basicamente esses três updates é algo que eu realmente não esperava ver é algo que não não quer dizer que provavelmente vai ter DLC de Sekiro tá não se animem tanto com isso eu acredito que não mas é legal ver que o jogo tipo não foi esquecido e cara é algo que realmente era ruim no Sekiro eu zerei Sekiro sete vezes e eu zerei mais essas vezes justamente pra poder conseguir mais XP pra poder fazer uma das conquistas do jogo que eu platinei o jogo e depois eu senti uma vontade de voltar pro Sekiro eu entrava de vez em quando eu instalei mod do online lá pra brincar só que só isso cara então isso vai ser não é o suficiente acredito pra você ficar jogando direto o Sekiro mas é algo que vai fazer a galera que comprou o jogo e encostou ele lá querer voltar a jogar um pouquinho pra ver as novidades então isso é bom era algo que eu queria eu queria muito uma DLC na verdade Sekiro com mapas novos coisas novas seria da hora eu não sei se isso pode ser um possível teste foi a própria FromSoftware que fez não foi nada da equipe de Activision nem nada a própria FromSoftware e de graça o que é bem da hora seria muito legal ver que tipo assim ah eles viram que isso fez tal quantidade de pessoas voltar pro jogo ainda mais com o elemento online você consegue ter uma noção boa disso você consegue ver quantas pessoas voltaram pro jogo e isso pode falar pô se essa galera voltou pode ser que tenha uma DLC e dê certo a gente venda uma DLC não sei eu não vou ficar muito animado com isso mas é uma possibilidade tá então isso é da hora o update vai vir relembrando dia 29 de outubro pro jogo então fiquem preparados aí se você ainda tem o jogo se você não sei lá não vendeu a mídia física sua tá lá dia 29 de outubro bonitinho pra você jogar e testar talvez eu faça uma live aqui no canal falecendo pra caramba é porque ainda mais porque eu tô um tempo sem jogar Sekiro e talvez eu fique esse tempo até lá sem jogar então eu vou chegar no jogo frio que só e vamos ver então como é que vai ser é esse aqui o vídeo então espero que vocês tenham gostado desses updates é vamos ver como é que vai ser espero que isso seja bem legal eu espero que isso se torne algo um pouco constante sei lá talvez eles tragam updates a cada 3 meses seria algo legal de se ver umas coisinhas novas ou outras porque o jogo realmente ficou bem esquecido ainda mais que é single player né Dark Souls vira e mexe recebia updates de correções é de equilibrar armas e tal no Sekiro a gente não teve isso praticamente então eu espero ver isso é é isso finalmente algo novo pro Sekiro que maravilhoso grande beijo grande abraço até o próximo vídeo muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui até o final é nóis beijo no popô e fui beijo no popô I E aí